Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Você tem o necessário, você é brilhante, você é absolutamente incrível e você é criado à imagem e semelhança de Deus e existe tanta coisa boa dentro de você que você está prestes a estourar de bondade. Eu amo ensinar sobre a palavra de Deus porque aprender a ser muito mais agressivo em amar outras pessoas com certeza trouxe muita alegria em minha vida e como você sabe nós até chamamos o nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária porque eu passei muitos e muitos anos como uma cristã não desfrutando nada da minha vida. Então eu descobri que Jesus morreu não só para que pudéssemos ir para o céu mas para que pudéssemos aproveitar a jornada. E uma das maneiras de fazermos isso, não é a única, mas uma das maneiras de fazermos isso é saindo da nossa própria mente e de forma agressiva, proposital, sermos uma bênção para outras pessoas por onde quer que formos, de pequenas formas, de grandes formas. E você tem a capacidade de fazer isso como um crente em Cristo, você é uma nova criatura em Cristo e você tem uma nova natureza. Há uma parte de você que quer amar as pessoas Há uma parte de você que deseja andar em todo o fruto do Espírito A Bíblia diz em Gálatas 5 que nós temos o fruto do Espírito Está em nós amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, humildade, mansidão Todas essas coisas estão em você, até mesmo o autocontrole está em você Imagine isso Todos digam assim, eu tenho Mas nós também temos uma carne Nós temos também aquela velha natureza E até mesmo o apóstolo Paulo disse que Quando ele queria fazer o certo Algo guerreava contra ele Quase forçando a ele a fazer o que era errado Ele disse, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer E o que eu não quero fazer isso eu acabo fazendo Por isso temos de perceber que Existe uma guerra acontecendo em nossa carne Satanás está vivo e bem no planeta Terra Mas o que temos em nós é maior do que o que nós temos contra nós Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo Ande no Espírito e você não vai satisfazer os desejos da sua carne Assim podemos lutar contra todas as coisas Que nós pensamos que fazemos de errado E todas essas tentações que nós temos Lutar contra o pecado e nos sentir culpados e condenados sempre Ou podemos ter um novo foco Nós podemos levantar todos os dias E dizer Hoje eu vou viver para amar E se você estiver cheio de amor Cheio de cuidado com outras pessoas Realmente cheio de querer servir a Deus com todo o seu coração Então não vai haver qualquer espaço para as coisas ruins entrarem Eu escrevi um livro sobre como criar bons hábitos e quebrar maus hábitos Eu não chamei de quebrando maus hábitos e criando bons hábitos Eu chamei de criando bons hábitos e quebrando maus hábitos Porque se você se concentrar em fazer a coisa certa A coisa errada não será capaz de encontrar um lugar para entrar em sua vida Então, francamente, eu não quero lutar o tempo todo com o egoísmo Eu não quero lutar o tempo todo com a impaciência E eu tinha tendência a ser impaciente Esse é provavelmente um dos maiores pontos fracos Da personalidade colérica É que sabemos o que nós queremos Estamos certos disso Nós tomamos uma decisão Nós vamos atrás E Deus te ajude se você entrar no nosso caminho E assim, sabe eu Eu aprendi A ser paciente com as pessoas Eu não estou aperfeiçoada nisso ainda Mas eu tenho certeza que já percorri um longo caminho Então, se eu me propuser A ser paciente com as pessoas Então não haverá espaço para a impaciência Operar em mim Você tem o necessário Você é brilhante Você é absolutamente incrível E você é criado A imagem e semelhança de Deus E existe tanta coisa boa dentro de você Que você está prestes a estourar de bondade Você tem o necessário E se você não acredita Que você pode fazer isso Então você nunca vai fazê-lo Você pode viver Para amar outras pessoas E você faz isso para Deus Você não faz isso por você Você não faz isso para ganhar alguma coisa Sim, você faz para fazer outras pessoas felizes Mas mesmo isso deve ser um segundo motivo A primeira motivação É fazer para Deus Para agradecer a Ele Por tudo que Ele fez por nós Quantos querem mostrar apreciação a Deus Por tudo que Ele fez por você Você quer dizer Obrigado a Jesus Bem, de quantas maneiras você pode fazer Podemos dizer obrigado a Jesus Mas há milhões de maneiras Pelas quais nós podemos fazê-lo Se nós simplesmente aprendermos a ser guiados Pelo Espírito Santo E é tão incrível que acontece Todas as pequenas coisas Que Deus irá mostrar a você Pessoalmente Que Ele não mostrará a outro ser humano Mas Deus irá mostrar-lhe Pequenas coisas Que Ele quer que você faça Que podem parecer pouco Mas é grande para outra pessoa E é grande para Deus Simplesmente porque você se importou o suficiente Para ouvir o que Ele disse E fazê-lo Amém? A minha cunhada me disse ontem à noite Que Uma das coisas que Deus colocou em seu coração Para fazer Ela caminha todas as manhãs E ela vive em um bairro Onde há muitas pessoas idosas E ela disse Eu comecei enquanto estava andando Pegar os seus jornais E colocar na varanda das casas Bem Sabe? Isso não lhe custou nada Exceto apenas alguns passos É incrível como Deus pode usar a todos nós Se simplesmente estivermos dispostos A seguir a liderança do Espírito Santo Cada um de vocês deve ser um espião para Deus Todos devemos ser espiões para Deus E o que eu quero dizer com isso É que a cada manhã Você secretamente sai para o mundo E você usa sua armadura de Deus E você sabe quem é em Cristo Você não sai para impressionar as pessoas Você não precisa sair para que as pessoas pensem bem de você Você se deixa de lado E deposita-se a si mesmo em Deus E você é como muito bem Deus Eu trabalho para você Eu posso te dizer algo? Quando você está na folha de pagamento de Deus Ele cuida de você Você cuida dos negócios de Deus Ele sempre cuidará dos seus negócios E então assista E espere E ouça E olhe E sabe? Você pode até fazer listas Quando você ouvir as pessoas contarem coisas que elas gostariam de ter Ou coisas que elas precisam Ou mesmo coisas que elas querem Se você não pode fazê-lo agora Você pode anotar agora E olhe sobre isso Peça a Deus para prover o que você precisa Ou Vamos dizer que você ouve alguém que talvez não tenha Nenhuma mobília em casa Ou Então alguém diz assim Sabe? Tudo que eu tenho é mobília do quarto Eu não tenho mobília na sala Eu não tenho nenhum móvel de cozinha ainda Talvez você não possa comprar todos os móveis que eles precisam Mas por que você não fica assim ousado Para ir juntar mais Alguns cristãos E dizer Ei, podemos fazer isso acontecer Para aquela pessoa Será absolutamente incrível A satisfação que você terá Suprindo as necessidades de outras pessoas Amém? Vejamos João capítulo 21 Versículo 15 A 18 Quando eles tinham comido Jesus perguntou a Pedro Simão, filho de João Você me ama? Mais do que todos esses outros amam? E claro, Pedro respondeu e disse Sim, senhor Você sabe que eu te amo É um pouco demorado Na plificada Eu não vou realmente ler tudo isso aqui agora Porque nós temos três versos Que dizem praticamente a mesma coisa E em seguida Jesus disse a ele Apacenta os meus cordeiros Quantos de vocês vêm? Na parte inferior Sim, senhor Você sabe Que eu amo você Na última frase Ele diz Cuide dos meus cordeiros Ok Jesus, Pedro Você me ama? Sim, senhor Sabes que eu te amo Bem, cuide dos meus cordeiros Segunda vez Pedro, você me ama? Sim, senhor Você sabe que eu te amo? No verso 17 Ele diz Apacenta as minhas ovelhas Cuide dos meus cordeiros E então diz que Pedro Começou a ficar um pouco incomodado Pois Jesus está perguntando Pela terceira vez Você me ama? É quase como Bem, você parece não acreditar em mim Sim, eu amo você Mas em seguida ele volta com uma instrução Apacenta os meus cordeiros Agora o que isso significa? Isso é muito simples Quer saber? Se eu estivesse dizendo isso na linguagem de hoje Aqui está O que eu diria Pedro, você me ama? Sim, senhor Você sabe que eu te amo? Bem, ajude alguém Pedro, você me ama? Sim, senhor Você sabe que eu te amo? Bem, ajude alguém Pedro, você me ama? Sim, senhor Você sabe que eu te amo? Bem, ajude alguém A melhor maneira pela qual podemos mostrar nosso amor e apreciação por aquilo que Jesus fez por nós Ao morrer por nós Levando a punição pelos nossos pecados Derramando o seu sangue Tirando as chaves da morte do inferno e das mãos de Satanás Ressuscitando dos mortos E nos deixando compartilhar todas as coisas O que ele comprou e pagou Nós somos coideiros com Cristo A melhor maneira pela qual podemos dizer obrigada pela vida que nós temos É realmente ajudando outras pessoas Quantos de vocês iriam Se seus filhos estivessem fora em uma terra estrangeira E de certa forma é meio como a maneira que nós estamos Sabe, a terra não é realmente nossa casa Nós estamos como uma terra estrangeira e somos filhos de Deus Quantos aqui, se os seus filhos estivessem em uma terra estrangeira Você realmente gostaria que alguém os abençoasse E os ajudasse e soprisse suas necessidades Bem, Deus aprecia quando nós fazemos Dessa forma também Ajudar alguém Uma das coisas mais simples do mundo Que podemos fazer Todos os dias de sua vida você pode ter a oportunidade de ajudar Não haverá um dia que passe sem que você não tenha a oportunidade de fazer algo Agora a fim de fazer isso Se você tiver a sua mente cheia do que você pode fazer por outras pessoas Adivinha, não há espaço para ter a sua mente em você durante todo o dia Então eu posso colocar isso de duas maneiras Eu poderia dizer, tira a sua mente de si mesmo Para ajudar outras pessoas Eu já disse isso muitas vezes Mas talvez a melhor maneira de dizer isso É deixe a sua mente tão cheia do que você pode fazer por outras pessoas Que não terá nenhum tempo para pensar sobre você mesmo Quanto mais você é uma bênção para outras Quantos de vocês tem notado que quanto mais ocioso você é Mais infeliz você fica Você se senta por aí o dia todo e não faz nada No dia seguinte você não faz nada E te digo uma coisa Segunda, terça, quando chega a quarta você está louco Você não gosta de sua vida, está com raiva de todos Está cheio de auto-piedade Por quê? Simplesmente porque você não tem nada para fazer Mas apenas sentar e pensar sobre você Mas se você sair e for uma bênção para outra pessoa Agora é claro, a carne não quer qualquer tipo de inconveniente Bem, eu não quero fazer isso Sabe, a carne não gosta de estar com frio Não gosta de estar com calor Vocês todos amam o programa de TV Mas temos reclamações sobre as luzes brilhantes Ah, dei meu tempo Vejamos Filipenses 2, 4 a 7 Queremos viver uma atitude totalmente nova Filipenses capítulo 2 Sabe, Jesus não poderia Ter vindo aqui para a terra E fazer o sacrifício que ele fez Por nós se ele não Tivesse, mantivesse Uma atitude apropriada E você sabe Em Efésios 4 ele diz Que precisamos renovar nossa mente Nossa atitude a cada novo dia Cada um de vocês estime, olhe e cuide Não meramente dos seus próprios interesses Mas também do interesse dos outros Que esta mesma atitude e propósito E mente humilde Que estava em Cristo Jesus Esteja em vocês Qual era o propósito de Jesus? Ele veio aqui Para libertar os cativos Para abrir as portas da prisão Ele veio para nos ajudar Então o nosso propósito a cada dia Deve ser Ajudar outras pessoas Que esta mesma atitude Mente humilde Que estava em Cristo Jesus Esteja em vocês Deixe-os ser o seu exemplo De humildade Que apesar de ser essencialmente Um com Deus E sob a forma de Deus Que possui a plenitude Dos atributos Que fazem dele Deus Não achou Que esta igualdade com Deus Fosse algo a ser Ansiosamente aprendida Ou retida Mas ele se despojou De todos os privilégios Ilegítima dignidade De modo a assumir A aparência de um servo Um escravo No que ele tornou-se Como os homens E nasceu um ser humano Agora vamos parar por aqui Por um segundo Jesus Cristo veio aqui E assumiu a carne humana A única maneira Que eu posso sequer Começar a fazer uma comparação E provavelmente Ainda seria muito ruim Seria se eu e você Decidíssemos Algo por todo o reino De pequenas formigas Rastejando em toda a terra No mundo Para que elas pudessem Ter uma vida melhor Nós então Deixaríamos a nossa humanidade Nos tornando uma formiguinha E rastejaremos no chão Com todos Por toda a nossa vida Para que pudessem Ter uma vida feliz Eu não acho que nós Compreendemos A magnitude Do que Deus fez por nós No envio De seu próprio filho Que estava vivendo Em glória Para vir aqui O que poderia ter sido Para Deus Ter se tornado Carne humana Tinha que ser Bastante desafiador E a proposta Apenas para lembrar E ir para a cruz Não foi nada fácil Se nós lembrarmos Do Getsemane Ele orou Com tanta intensidade Para que pudesse Prosseguir Através das demandas Que sua carne Estava fazendo Sobre ele Que o seu suor Tornou-se em gotas De sangue É muita pressão Pessoal Então não vai nos machucar A tentação De sermos egoístas De vez em quando E apenas ir em frente E deixar a carne Ficar desconfortável E fazer a coisa Que Deus está Nos pedindo Para fazer Deixa eu te dar um exemplo Sabe Esta é uma porcentagem Bastante precisa Porque eu tenho ensinado Por 37 anos E por isso Eu tenho feito Muitas e muitas E muitas Reuniões como esta E cerca de 80% De todos os cristãos Estão com raiva De alguém E sabe Eu poderia ter mudado A minha mensagem Nesta manhã E vindo aqui Ensinado sobre contenda Amargura e rancor Ressentimento Raiva E eu poderia perguntar No final A quantos de vocês Deus lembrou hoje Que você está com raiva De alguém E você quer Receber oração Haveria 70, 80% De mãos erguidas Com certeza Mas a Bíblia Nos diz claramente Que a nossa fé Não funcionará Sem amor Marcos 11 Quando você orar Se tiver alguma coisa Contra alguém Se você tem alguma coisa Contra alguém Se você tem alguma coisa Contra alguém Se você tem alguma coisa Contra alguém Qualquer coisa Contra alguém Qualquer coisa Mesmo se você Pensa que é justificado Deus diz Não, 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 não Nós justificadamente Merecemos a ira de Deus E Ele não está com raiva De nós hoje Vamos lá Quero dizer Nós merecemos Que Deus fique com raiva De nós Nós merecemos Que Ele nos rejeite E nos expulse Da sua santa presença Com certeza Isso não seria bom Para nós Mas Ele não faz isso Por quê? Porque Deus é amor O amor não pode encontrar Desculpa Para ficar zangado Algo que eu gosto De orar nas manhãs E se eu não posso orar Então eu paro E busco Endireitar o meu Pequeno eu Deus, eu não estou Com raiva De ninguém Aqui Hoje Não há nada Em meu coração Contra quem quer Que seja E se algo Aparece lá Que eu esqueci Então eu tenho que Cuidar disso também Se você está com raiva De alguém Deixe solte Deixe ir Então a sua fé Pode trabalhar Ore por seus inimigos Seja uma bênção Para os seus inimigos Eu digo aos pastores O tempo todo Se você tivesse pessoas Em sua igreja E você confiasse nelas E você as treinou E deu a elas Uma posição na liderança E depois elas acabaram Indo a uma milha De distância E começaram a igreja E participaram Da sua congregação A melhor coisa Que você pode fazer A coisa mais poderosa Que você pode fazer É comprar-lhes Um sistema de som Você diz Por que eu iria Querer fazer isso? Porque Se você Abençoá-los Se eles estiverem Fazendo algo errado Não vai prosperar De qualquer maneira E se você tiver Uma boa atitude Quem quer que eles Tenham levado Vai voltar para você E provavelmente Trazer mais alguns Mas se você Ficar amargo E ressentido Então você vai Desligar a unção Em sua própria congregação E mais e mais pessoas Vão sair A mesma coisa Funciona em sua vida Privada Você fica bravo Com alguém A primeira coisa É orar por eles Você não quer Que sejam abençoados Eu entendo Eu entendo isso E você pode até dizer Deus não quero Que sejam abençoados Mas você me diz Para orar para que fosse Então vou orar Para que sejam Amém Vocês estão entendendo Isso mesmo Tudo bem Cara eu não sei Sobre você Mas eu preciso disso Hoje Isso vai fazer Eu me comportar melhor 80% dos cristãos Estão com raiva De alguma forma Em determinado momento Você pode estar zangado Com alguma coisa Hoje e superar isso E você fica bem Por uma semana E em seguida Outra coisa acontece Sabe Quero dizer Você vai ter 40 50 oportunidades A cada semana Para se sentir ofendido A propósito Mas são oportunidades Que você não tem Que aceitá-las Nós podemos dizer Não obrigada Já fiz isso antes Eu não quero andar Em volta da mesma montanha Mais uma vez Mas temos de ter Uma atitude correta E a atitude Que ajuda nisso É esta mesma Atitude humilde Que Jesus assumiu Que talvez diga Quer saber Eu não faço tudo certo Também Eu tenho certeza Que as vezes Eu fio os sentimentos De pessoas E nem sequer Sei disso Há momentos Em que eu tenho Um dia ranzinzo Irritadiz E eu realmente Posso ser dura Ou rude Com alguém Eu espero Que eles sejam gentis E me perdoem Por isso Então Por que não estamos dispostos A fazer a mesma coisa Para outras pessoas Você pode semear Sementes Ao viver com outras pessoas Da maneira que você quer Que eles vivam com você Quando está na mesma situação Vamos colocar um pouco De boa vontade no banco E começar a perdoar as pessoas Mas é preciso uma atitude E realmente O que eu quero falar com você A respeito hoje É de uma atitude Uma atitude De um servo Nós não gostamos Dessa terminologia hoje Quando a Bíblia de servo Ela coloca por trás Escravo E certamente nós temos Uma má ideia Da escravidão Porque nós temos visto A escravidão De uma maneira errada Mas Deus aqui Não está falando a respeito De você escravizar alguém Mas você Voluntariamente Faz de si mesmo Um servo ou escravo A Bíblia fala sobre escravo E um escravo Era alguém Porque havia muita escravidão Nos dias de Jesus Que quando os seus senhores Os deixavam livres O escravo era alguém Que dizia Bem eu aprecio A minha liberdade Mas agora Pelo meu próprio Livre arbítrio Eu vou servi-lo Da mesma maneira Como quando você Me obrigava a servi-lo Só que agora Você não está me obrigando Eu estou fazendo isso Porque eu quero E veja Apenas uma pessoa livre Pode ser um servo Você não pode ser Um verdadeiro servo Porque eu não estou falando Apenas de fazer Um trabalho humilde Eu estou falando Sobre ter a atitude De um servo Eu estou falando De acreditar Que você é abençoado E servir outras pessoas E fazê-lo para o Senhor Eu dei um pequeno exemplo Ontem Eu disse que se eu derramasse Minha água E pedisse um pouco a alguém Cinquenta pessoas Teriam disparado para a porta Para pegar água E você pensaria Que seria ótimo Você diria às pessoas Olha eu dei água Para a Joyce Gente Ela está na TV Eu levei um copo de água Para ela É incrível Quão importante As pessoas pensam Que você é Quando você está na TV Bem sabe Qualquer um pode estar Na TV hoje em dia Se você Se destacar Há algumas coisas na TV Que certamente Não vale a pena assistir Sabe Mas então Dos seus filhos Ou seu marido Ou sua esposa em casa Podem dizer Oh Se você estiver indo Para a cozinha Poderia me trazer Um pouco de água Você diz O que você acha Que eu sou escrava É tudo sobre Atitude Eu vou te dizer uma coisa Eu conto um monte de histórias Sobre o Dave Mas eu vou te contar Uma coisa sobre o Dave Dave Ele é muito bom Para mim em casa E sabe Vou te contar Muitas histórias Sobre o Dave Nesse fim de semana Mas sabe Se eu começar A me levantar Da cadeira Para pegar alguma coisa Ele vai dizer O que você quer E ele vai pegar Eu tenho uma almofada térmica Que eu coloco Nas minhas costas Às vezes Apenas para relaxar E ele diz Olha eu faço isso Eu faço isso Para você E ele faz Sabe Então isso tem funcionado Tão bem Por tanto tempo Que agora Eu encontro coisas Para ele fazer Querido Você pode levar O cão para fora Pode pegar água Para mim Poderia pegar isso Para mim Agora eu lhe dou listas Quando ele se levanta Você poderia pegar Minha almofada térmica Um lenço de papel E claro A minha água Para eu beber Olha se não está Quebrado Por que consertar Amém Tenho que ser honesta Tenho que ser honesta Com você E dizer Que deve É muito melhor Nesta coisa De servo Do que eu sou Eu Ainda estou sendo Trabalhada nisso Se você é talentoso Nesta área E você apenas Naturalmente ama Ajudar as pessoas Deus te abençoe Mas sabe Para ser honesta Eu tenho que trabalhar nisso Eu tenho que fazer isso De propósito Quantos de vocês Vão ter que juntar-se a mim Fazer de propósito Certo Sabe Atos 10.38 É realmente Uma das minhas escrituras Favoritas Ela diz que Jesus andou Fazendo o bem Sabe Isso é tão maravilhosamente Simples para mim Que nós poderíamos Melhorar a nossa Própria vida E a vida De outras pessoas Simplesmente levantando Todos os dias E dizendo Deus Me mostre Para quem eu posso Ser bom hoje Sabe Jesus diz Que deveríamos amar Os outros Como ele Ama a nós O maior mandamento É amar a Deus Com todo o coração Alma, mente e força E o segundo É amar ao próximo Como a si mesmo Obrigado amigos e parceiros Juntos Nós estamos compartilhando O amor de Cristo Ao redor do mundo Para saber mais Entre em contato conosco Ou visite-nos online Em joycemeyer.com.br Junte-se a nós Em parceria Enquanto nós compartilhamos O amor de Cristo Ao redor do globo O precedente foi pago Pelos amigos e parceiros Do Ministério Joyce E se mais